Oi, que moçada? Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom Eu tô bom, tô super feliz aqui Espero que você esteja também, realmente Porque finalmente vai sair o vídeo das cestas básicas Tem gente que tá aí pensando que eu sumi com dinheiro Que eu fui pra praia, que eu fui viajar pro Catar Pois eu nunca tem nada não, querida Eu tô aqui em casa, lindo e fino E foi dado de presente um monte de cesta básica pro povo. Gente, vocês não imaginam Vocês mandaram um monte de dinheiro Quer ver? Aliás, eu já vou contar Espera aí, já vou contar pra vocês que eu tenho outra coisa pra contar antes aqui. Aliás, antes de contar Se inscreva no canal, Fubá. É muito importante que você se inscreva. Não assiste vídeo clandestino, viu? Bando de jaguara Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal Que o YouTube vai mandar mais vídeo pro celular dos seis. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que eu vou contar Música Música Bom, a realidade é, Fubá, que esse ano eu não ia fazer a arrecadação de dinheiro pra dar a cesta básica de presente Eu ia fazer as minhas doações, como eu faço o ano inteiro e mostro pra vocês aqui Mas não ia arrecadar porque vocês já sabem os problemas que eu tive, né? E já tava decidido, já. Só que um dia Veja bem como que são as coisas Fubá, presta atenção, bom. Eu recebi um e-mail de uma empresa e essa empresa tava falando pra mim que queria doar o arroz da cesta básica Preste bem dizer o que eu tô falando pra vocês E eu deixei o e-mail lá, né? Fiquei agradecido Deixei o e-mail lá, mas eu pensei assim Acho que esse ano eu não vou fazer nenhuma ação, né? Mas aquilo ficou me martelando na cabeça Me martelando na cabeça, eu fiquei pensando Será que não é pra fazer? Porque às vezes Deus dá um jeito de assinar pra gente, né? E eu fiquei me martelando, martelando E alguns dos seis falaram, Fubá, você não vai doar a cesta básica? Não vai doar a cesta básica? Enfim, mandei um e-mail pra ex Falando que eu ficaria feliz sim, e recebeu o arroz, né, Fubá? Foi mais ou menos isso Que passa um tempo, a gente já não lembra muita coisa também Mas daí o que fizeram? Eles mandaram Alguns pacotinhos de arroz Pra mãe testar, pra ver se o arroz era bom E essa empresa é a empresa Alibabá, e olha o que a mãe achou do arroz Fala, então, o que a senhora achou do arroz Alibabá? É uma delícia o arroz Fica bem soltinho É uma delícia, muito bom demais A senhora fez bastante vezes já? Três vezes já deu fazer Muito bom demais Então isso, com o arroz de sota-sota? É, é soltinho, bem gostoso O arroz é uma delícia A mãe disse, gente do céu Que não precisa nem fritar muito na panela Assim, ó Diz que fica sortinho, Fubá do céu Preciso muito agradecer a empresa Alibabá Porque, ó, foi através dessa empresa Que eu fiquei pensando, pensando E decidi, não Vou fazer a ação das cestas básicas Assim Então, gente É muito, mas muito, muito importante mesmo Que o Seis ajude nesse sentido Se o Seis for comprar arroz Na cidade do Seis E tiver o arroz Alibabá Leve o arroz Alibabá, gente do céu Porque é muito bom A mãe aprovou Eu aprovei Eu testei aqui em casa também E eles ajudaram muito nós, Fubá Porque eles mandaram aqui pra minha cidade Uma tonelada de arroz O quê? Uma tonelada, Fubá do céu Ai, eu nunca vi tanto arroz junto Mas nem quando eu ia lá ver As mulheres fazendo merenda pra escola Um monte de arroz, Fubá Então a maneira que vocês podem me ajudar A agradecer a empresa Alibabá É vocês comprando arroz deles Alibabá, muito obrigado pelo carinho Obrigado por ter mandado arroz aqui Mas calma, gente do céu Vou mostrar pra vocês Como que foi a entrega Eles colocaram um caminhão Na rua da minha cidade Escrito assim Arroz Alibabá E com o logo aqui Do meu canal do Youtube Gente do céu Vejo o caminhão chegando na cidade E vejo o caminhão Descarregando arroz Que coisa mais chique do mundo O que é isso? O que é isso? Vamos lá Estou tirando daqui mil sacos de arroz. Desse de um quilo é uma tonelada de arroz. Nossa, é arroz para tudo quanto é canto, gente do céu. Vocês viram só que chique? Eu estou me sentindo no caminhão do Faustão, querido. Nunca na minha vida que eu achei que tem um caminhão com o adesivo das coisas do meu nome ali. Pois está ali. Ainda bem que é caminhão do arroz, né? O Dúrcio fosse um caminhão da polícia vindo pegar um monte de gente e levando eu junto para o Chilindró. Ah, eu quis pegar o caminhão para mim, gente. Eu até falei para eles, dê uma volta aqui na cidade para a turma ver o caminhão coisa mais linda. Estava me sentindo a Isadora Regina. Adorei. E daí veio uma mensaginha também aqui, lá da Alibabá para vocês. Oi, Fubá, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou coordenador de marketing aqui da Alibabá Alimentos. Gravando esse vídeo para agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar presente com vocês nesse projeto tão especial. Eu, em nome da Alibabá Alimentos, agradeço a participação e também desejo a todos um Feliz Natal. Um abraço. Então, muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado à empresa Alibabá por ter ajudado nessa ação. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu não sei o que dizer. Vocês salvaram o Natal de um monte de gente porque realmente na minha cidade tem muita gente que precisa. E também através de vocês a gente pode ajudar. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um que trabalha aí. Deus abençoe, viu? É agora, gente do céu. Vou mostrar para vocês aqui o quanto que nós recademos. Ao todo, vocês mandaram de presente para a turma aqui, R$6.447,86. Daí, Fubá, eu juntei com mais um pouquinho de dinheiro meu e deu para nós comprar 68 cestas básicas. Mas 68 cestas básicas, boa, querida. Boa igual o ano passado que nós demos. Veja o caminhão carregando as cestas lá no mercado e veja as coisas que vêm na cesta. Então aqui da cesta tem um panetone, tem um leite de vaca, uma bala para a criançada, refrigerante para a criançada beber também, porque o povo só enche a cara e não pensa nas crianças. Tem bolacha, um café para a pessoa fazer forte no outro dia para curar a resaca, uma farofa de mandioca, um macarrão, um maço de tomate também para não comer o macarrão seco, um achocolatado, um açúcar, um tempero pronto, uma farinha de milho, um feijão. E estamos mandando uma sacolinha aqui também com 5 quilos de arroz ali babá, para fazer um arroz bem gostoso no dia do Natal. Um frango também, cada cesta vai acompanhar um frango para poder assar no Natal, bem temperadinho, bem gostoso. Mas está cheio de frango aqui ainda, cada cesta vai ganhar um frango. Vocês viram o fubá do céu que monte de as coisas? Eu fiquei muito feliz porque eu já precisei de cesta básica. E só quando a gente precisa de uma cesta, a gente sabe qual que é a importância, qual que é o valor de a gente receber, né? E quem tem fome tem pressa, não tem como ter burocracia. Ah, você está precisando, espera aí que eu vou ver. Não tem jeito, quando a gente está precisando, a fome não espera, né? Então eu fiquei louco de feliz de ter essa cesta para poder entregar. E fomos lá entregar, fubá do céu. Vou mostrar para vocês como que foi as entregas também. Tudo bom, Dona Maria? Eu tenho, graças a Deus, você? Também. Estou feliz, né? Está um ano novo cheio de paz para todos nós, para o seu Zé, para você e para a sua família também. Deus abençoe a Santa Maria, Dona Maria. Amém, você também. Tudo bom para vocês e Deus abençoe bastante. Está boa? E você? Está bem? Conheço. Viemos trazer censo para você, que a turma da Nelete mandou? Ai, que benção. Ai, eu fico muito feliz de você lembrar de mim. Não que a gente esteja fazendo política, mas os candidatos daqui mesmo só lembram da gente em política. Passou política, já era. Não tem cidade. É, não.